Ainda no Senado, ninguém fala em acordão, mas senadores da base governista e da oposição mudaram o tom do discurso, em vez de confronto, moderação. O que fugiu um pouco desse novo momento foi a convocação da ex-secretária da Receita Federal, Lina Vieira, para depor na Comissão de Constituição e Justiça. Os oposicionistas querem que ela confirme o suposto encontro com a ministra Dilma Rousseff. No Rio de Janeiro, o presidente Lula criticou os ataques entre os senadores. Porque são todas pessoas formadas, todas pessoas acima de 35 anos de idade e todas pessoas que ao invés de prestar atenção que a televisão está transmitindo e que poderiam agirem de forma mais civilizadas, as pessoas se agridem de tal modo que mesmo o cidadão que gosta muito de política fica sem compreender o que está acontecendo. No plenário do Senado, o clima mudou. Nada de hostilidades. A oposição evita críticas e José Sarney preside a sessão com tranquilidade. O presidente do Conselho de Ética, Paulo Duque, arquivou mais uma ação. Desta vez, contra o líder do PSDB, Arthur Virgílio. Por enquanto, nada a investigar. E o possível acordo para livrar Sarney e o líder Tucano? Não houve acordo. Quer acordar um cotadinho? Comigo não houve. Eu estou deixando bem claro isso. Em meio a calmaria, o PSOL entrou com mais um recurso no Conselho. É o 11º pedido de desarquivamento das ações contra o presidente do Senado. A preocupação do governo agora é outra. A ex-secretária da Receita Federal, Lina Vieira, será ouvida no Senado na semana que vem. O convite foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça graças a uma manobra da oposição que tinha maioria. Apenas um senador da base governista estava presente. Lina Vieira afirmou que a ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, pediu que a Receita acelerasse investigações dos negócios da família Sarney. Ela foi desafiada a provar que teve o encontro com a ministra Dilma e que o diálogo tratado foi aquele que ela já mencionou. Está agora a palavra de uma pessoa contra outra. O depoimento de Lina Vieira foi marcado para a próxima terça-feira.